Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você está aqui no canal da MBP Stories. Se você não é inscrito no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Isso vai me ajudar demais para me continuar com esse conteúdo aqui. Então, bora para o vídeo. Galera, hoje eu estou aqui com um modelo que estava em falta na nossa loja já tem um tempo, mas chegou a reposição braba hoje. Esse modelo estava todos pedindo e eu estou com ele disponível em quatro cores aqui, que eu acho que são as quatro cores mais bonitas desse óculos aqui, porque todas as cores realçam muito bem o material do óculos e realçam muito óculos. Então, é um óculos bem bacana mesmo. E eu vou mostrar essa joia aqui para vocês em primeira mão. Galera, a gente está falando sim dela, a Juliette Plasma ou Titânio também, alguns chamam. Essas daqui, elas contam com brilho reto na lente, tá bom? Como você pode ver, essa coloração aqui não é normal de toda lente. Essa daqui já é uma lente brilho reto, tá? E a diferença dela para uma comum é como o nome já diz, é que essa lente aqui tem um brilho muito maior, um contraste de cores bem maior. Como você pode ver, quando você está olhando na lateral dele, fica um verdinho. Quando você olha de frente, já é um violeta forte, bem espelhado mesmo. E galera, essa lente aqui é polarizada, possui proteção UV também. Ela tem proteção contra riscos também, é uma lente bem grossa que a gente está falando. Não é aquela lente molezinha. Olha só, eu aperto aqui, a lente nem se move de tão grossa que ela é e tão boa que ela é. Esse óculos aqui está saindo no preço de R$160 aqui na loja, mas eu vou explicar por que desse valor, tá galera? Porque vale cada centavo, belezinha? A cor dela, a pintura, é eletroestática. Ela tem um banho com esse plasma aqui, que é esse material titânio aqui por cima dela, que torna o óculos bem da hora mesmo. É como se fossem aquelas pinturas de joia, galera. Sabe aquelas pinturas de folheado? É mais ou menos esse banho que a armação recebe. E ela fica mais ou menos com essa coloração. Mas é padrão, é a Juliette, como vocês já conhecem. Duas borrachinhas nasais, borrachinhas na lateral, borrachinhas na perna, tá? Agora eu vou mostrar a parte interna aqui do óculos pra vocês darem uma olhada. Galera, esse óculos aqui acabou de sair do forno, por isso que ele está todo embaladinho aqui. Eu acabei de tirar do pacote aqui pra poder trazer esse vídeo pra vocês. Como você pode ver, a gente está falando de um óculos pinado. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando a diferença desses dois. Mas enfim, galera, muita gente opta pra pegar só o óculos pinado. E aqui na loja a gente tem os dois, tanto parafusado quanto pinado. Na hora da sua compra você pode negociar isso com a gente, que a gente vai atender o que for melhor pra você. E, galera, muita gente também não gosta daquele nome Polarized que tem na lente, tá? Dizem que incomoda, que não gostam de dar aquele nome. Essas lentes aqui não tem, mas elas são polarizadas, tá, galera? A gente tirou esse nome aí, porque muita gente não gosta. Mas se você quiser com o nome Polarizado, a gente arranja do mesmo jeito. Então não esquenta a cabeça com isso, beleza? Então eu acho que eu demonstrei bastante essa cor violeta. Bora pra próxima cor aqui, que é a cor Liquid Metal. E, galera, essa daqui vocês já estão vendo aí no vídeo a diferença que ela tem, né? Olha as borrachinhas brancas aqui se destacando no óculos. Olha só, todas as borrachinhas. Borrachinhas aqui que prendem a lente, todas branquinhas. E combina bastante, hein? Essa Titânia com as borrachinhas brancas. Galera, aqui é só produto de primeira linha, primeira qualidade, viu? Qualidade premium aqui pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, aqui não tem enganação não. A gente faz um vídeo mostrando mesmo a qualidade do óculos. A gente manda vídeo no privado também, quando você for fazer sua compra, pra você ver o produto que você tá comprando, porque aqui é qualidade, tá, galera? Aqui, ó, pinado também. Todos esses daqui que eu vou demonstrar pra vocês são pinados, possuem a mesma estrutura, tá? Então, eu só vou mostrar mais agora a variação de cores dela, tá? Porque aqui no canal já tem um explicativo da Juliette, mostrando como é que ela é, cada parafuso, mostrando como é que troca a lente, as borrachinhas. Então, se inscreve aí no canal pra você ficar por dentro de todos esses conteúdos e ver nossos vídeos antigos também, que a gente ensina tudo sobre a Juliette. Então, é isso, galera. Essa daqui é a Liquid Metal, beleza? Bora pra próxima cor. Próxima cor, galera, é essa aqui que tá super na moda. Essa lente aqui, pra muita gente que tem dúvida do nome dela, é a lente Tanzanite, tá? Vou deixar o nome passando aí no vídeo pra vocês não se confundirem. Mas é a lente Tanzanite, é aquela lente que, dependendo do ângulo que você olha, ela vai ficar um roxo, um violeto aqui, ó. Como você pode ver, é um roxo bem forte mesmo. É porque, galera, aqui eu tô com a luz em cima do estúdio aqui, que às vezes não dá pra você ver a coloração desse óculos. Mas lá no Instagram tem as fotos direitinho dessas cores. Então, se você quiser, o Instagram tá passando aí a todo momento na tela. Então, segue lá pra você ficar por dentro dessas joias aqui. Mas olha só como é que tá dando pra pegar, mais ou menos aqui, como é que é essa lente. Essa aqui também tem as borrachinhas brancas, tá? E, galera, eu não tenho nem o que falar dessa beleza aqui, ó. Fale por vocês aí nos comentários. Mas por mim, você tá doido. Olha esse modelo, olha essa armação, olha as borrachinhas. Tudo casa nesse óculos, tudo fica perfeito nele. Olha só. E nem preciso falar que ele combina com qualquer coisa, né? Imagina só, você com camisa da Lacoste, bermudona e uma Juliette dessa aqui. Você tá doido, você vai fazer sucesso demais, hein? Então, não perca tempo. Já vem conferir isso aqui na nossa loja. Essas peças aqui são exclusividade, tá? Exclusivamente pra você, cliente nosso. E também pros novos clientes, tá? Enquanto durar o estoque aqui, essas peças aqui estão saindo somente a 160 reais. Como você pode ver, é que nem eu falei no começo do vídeo, o valor é bem justificável mesmo. Vale a pena cada centavo você pegar um óculos desse com qualidade dessa aqui, qualidade premium. E, galera, como eu falei no começo do vídeo, eu já fiz o explicativo da Juliette. Então, eu não tô estendendo muito pra explicar mais detalhes do óculos. Mas, galera, pra quem já assistiu o vídeo, as borrachinhas são todas gravadas aqui com os nomes, tem numeração, tem o nome do óculos aqui escrito Juliette, aqui na parte de trás, aqui das partes das perninhas. Pra quem gosta de um óculos numerado, beleza? Esses daqui são numerados. Então, se você quiser saber mais a fundo, tem outro vídeo aí no canal explicando, beleza? Ou você me manda uma perguntinha lá no WhatsApp, lá, que eu consigo desenrolar pra você na hora, pra te mandar essas fotos. Tranquilo? Então, não esquenta a cabeça, não. Agora, bora pra última cor que eu tô aqui disponível, que é essa cor Ruby. Galera, todas essas lentes aqui são brilho reto, como você já tá vendo a diferença aí no vídeo. A lente brilho reto é outro patamar, tá, galera? É uma lente diferente mesmo, diferenciada. Como eu já expliquei aí, é uma lente muito show de bola, o brilho dela é diferente, a intensidade dela é muito diferente. É uma lente bem espelhada. Ela mantém um brilho, mas é aquele brilho sutil, né? É aquele brilho que não é aquele espelhado que você sente até agonia de olhar. É um espelhado muito sutil. Quando você estiver usando ela, você vai ver que ela é bem clarinha. Eu vou tentar fazer a demonstração pra vocês aqui no vídeo, como é que vai ficar a sua visão quando você estiver usando essa lente. Vamos ver se vai dar certo. Olha, vai ficar mais ou menos assim, ó. Você tá vendo que é bem clarinha mesmo a lente. Não tá dando pra focar tão bem, galera. Eu peço perdão pra vocês, mas esse é o máximo que eu consigo entregar aqui pra vocês, nesse vídeo aqui. Mas qualquer dúvida, a gente corre atrás pra tirar a dúvida se ele é muito espelhado. Mas qualquer coisa, galera, se vocês ainda tiverem dúvida em questão se ele é um óculos muito escuro quando você estiver usando, a gente desenrola tudo isso aí no WhatsApp. A gente pode ter uma conversa no privado, beleza? Então pode ficar tranquilo. Então, galera, o explicativo de hoje foi esse. Não foi mais um explicativo, foi mais um demonstrativo, né? Pra mostrar essa joia aqui pra vocês que chegou aqui na nossa loja. Então não esquenta em cabeça, galera. Esses produtos aqui são dos mostruários da nossa loja, mas a gente conta com vários outros aqui lacrados, tá? Quando seu produto chegar até você, a gente manda um videozinho pra você ver como é que é o produto que você tá comprando. Vai ser embalado de fábrica. A gente ainda dá uma conferida nele pra ver se tá tudo certinho. Então não esquenta a cabeça, tá, galera? Produtos aqui são todos de qualidade, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra fotos assim que você quer ver como é que ele vai ficar no rosto, me chama lá no Instagram ou no WhatsApp que a gente desenrola essa foto pra você, beleza? Pode ficar tranquilo em relação à qualidade deles. Fiz um explicativo bem rápido aqui, mas eu acho que dá pra vocês sentirem a pressão do óculos. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal pra ajudar o nosso trabalho. E se você também puder compartilhar pro seu amigo, deixar o seu like nesse vídeo aí, isso vai me ajudar imensamente, tá, galera? Vocês não têm noção o tanto que um like, um inscrito, ajuda o nosso trabalho. Não só em quesito vendas, mas em quesito motivacional também. Ajuda a gente a se motivar, fazer mais esse trabalho, passar essas qualidades pra vocês, tá? Porque a gente, sem cliente, uma loja não é nada, né? Então tendo vocês, isso já é um grande avanço pra gente. E se vocês estão com a gente, a gente vai continuar fazendo isso aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!